Que eu lembrei de uma história que eu vivi, né, nas drogas 20 anos. Então eu tive três overdoses, uma tentativa de suicídio, tô limpo há 13 anos. E me formei em terapeuta de forma aleatória. Eu nunca falei, você é terapeuta. Não, foi acontecendo. E na época que eu usava droga, eu me arrumava todo pra subir o morro pra usar droga. Só que eu achava que tava todo mundo me vendo, me admirando. Só que tava todo mundo com pena de mim, falando, coitado, o cara tá magro igual... Com o Sandro, eu encontro muito ele na igreja e ele dá esses depoimentos maravilhosos sobre o passado da vida dele. É, aquela palestra espiritual é maravilhosa. E é muito, é, ele vai sempre. Criei o Domingo Social. Então você que precisa de ajuda, entra no Instagram, arroba terapeuta Sandro Barros e pede ajuda. Eu criei o Domingo Social, que é onde eu atendo de 30, 40 pessoas todo domingo. Então o que acontece? Eu recebi um comentário no Instagram que falou assim, pô, você só atende famoso e rico, e eu que não tenho dinheiro? Eu falei, pô, vou criar o Domingo Social. Então você que quer ser atendido, não tem desculpa, não precisa pagar. É só entrar no meu Instagram e falar, quero ser atendido no Domingo Social, preciso de ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e de sabedoria. Então se a pessoa pedir ajuda, ela vai ter ajuda e eu vou atender ela pra ela sair das drogas aí, viver sóbrio e encontrar alegria na sobriedade, que é o que tá acontecendo com ele. Então... Obrigado.